bom então chegou chegou esse só que a colabora é do cliente marcelo então aqui tem a a garrafa de fibra de carbono 500 cc o cano e o sobrecano da leviathan essas peças eu não preciso enviar para o jonathan lá então aqui o jonathan martins a gente tem parceria aí nas ele faz as coronhas e o sistema de gatilhos vamos ver como é que ficou essa coroa então bem embalado né como tem que ser aqui é um trilho superior né para pôr a lune e tá chegando a grande o grande momento tá pegando bem tá sim um espetáculo já dei uma espiada aqui olha isso pessoal vou mostrar assim ela tá com um pouco de óleo né passar um paninho nela depois uma das mais lindas que eu já vi sem sombra de dúvida vou ver a pegada dela aqui deixa eu ver o tempo bom pra mim ficou excelente o encaixe perfeito da mão aqui o encaixe perfeito uma das mais lindas que eu já vi até hoje vai ficar um projeto e agora só falta eu fazer a redimensionar disparadora melhorias de fluxo e basicamente é isso daí a parte da 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 Z da HPA que eu já fiz né tá tudo certo aqui pré-câmera pleno né gigantesco ó esse pleno tem 19 centímetros então aqui tá tudo ok essa é a PSP né essa é a PSP vamos ver se vai focar aqui calibre 4,5 então tá aí mais uma coronha linda que vai no final das contas vai ficar um projeto na sequência eu já mostro aí acho que no final de semana não sei mas na o decorrer da semana que vem já vai tá finalizada essa carabina e eu já mostro ela aí e vamos partir para a próxima daí então tá aí mais uma coronha do Jonathan lá sem comentários cara espetáculo espetáculo de linda os detalhes dela trilhozinho pra bipé igual da minha ó filé super resistente leve isso daí show de bola elas elas não mas elas